O jogo de hoje se chama Stickman Dismounting e como é que eu escolhi ele? Alguém me falou pra fazer? Não, eu entrei no canal Max Palaro, né? Abraços pra ele. Vídeos, ordenar por mais populares. Mentira, não foi isso não, calma aí, eu vi nos que tava por aqui. É, foi num vídeo passado, eu fiz isso em vídeo mesmo, quem assistiu tá ligado. E esse é um jogo que tava fazendo sucesso e eu vou jogar ele. Já baixei no emulador aqui, só que apareceu uma propaganda do TikTok um tanto quanto esquisita. TikTok, vídeos e músicas e efeitos, daí tem um filtro que te transforma em anime. Mas cara, isso aqui é um anime? Ele te transforma em... não pode falar a palavra, mas você sabe o que que é, velho. Transforma numa pessoa que tem um QI baixo, basicamente. Medicamente falando, patologicamente falando, QI baixo. Deixa eu colocar aqui, Stickman Dismemberment... Não, calma, falei errado, não é pra ser o desmembramento do Stickman. É o desmonte do Stickman. Eu não sei se é bom, mas como muita gente assistiu, é isso que importa, não importa se é bom o jogo ou não. Tanto jogo ruim que eu já trouxe pro canal e deu mais view do que uns jogos que demoraram anos e tiveram muita capacidade artística pra se criar. E ninguém liga, esses aqui mais simples, todo mundo gosta. Jogar, escadaria simples, deixa eu aprender como é que joga. Eu tenho que dar um pedalarobinho aqui nele. Próxima pose... Ah, calma. Ah, vou apertar Start, tá. Ah, tá, aquela seta é onde eu ia empurrar. Ele caiu, tá rolando a escada, beleza. Que nem a moça da novela lá, Nazaré. Foi a única novela que eu assisti na vida, ó. Interessante essa informação. Não aconteceu nada com o Stickman. Só tive um score de 3.800. Será? Ah, não, eu tinha que fazer 2.000 pontos. Tranquilo. Próximo mapa... E óbvio que ia ter uma propaganda do Kawai, né? Por que não? Inclusive, é um momento desse que você já deve estar sabendo, né? Você já deve ter visto no Twitter alguém falando Mano, entra com o meu link. Sério, se você fizer isso, eu vou aí na tua casa te bater, velho. Porque é óbvio que você não vai ganhar. Convide seus amigos, ganhe 60 reais. E mesmo se ganhar, puta bagulha idiota, tá ligado? Se você começar a fazer isso, ninguém gosta de você. Eu acho que dá mais dinheiro você postar no Twitter pedindo dinheiro. Tipo, ah, minha família tá passando dificuldade. Dá dinheiro. Daí todo mundo dá, do que é o Kawai. Levels. Ah, tem level que a galera mesmo faz. Jogar. Ah, tem que gastar pontos. Pô, esse jogo é safado, hein? Mas eu posso ver um vídeo de propaganda pra ganhar pontos. Agora eu tenho veículos. Posso comprar um carrinho de supermercado. Yes! Vamos, Nelson. Pose. Essa aqui, ó. Daí ele vai mais pra frente. 3, 2, 1. Calma. Por quê? Porque esse mapa não é pra usar o carrinho de supermercado, né? Eu já percebi isso. Veículos. Nenhum. Vamos colocar outras poses pra gente ver se chega num negócio melhor aqui. Essa aqui do meio do Van Damme, acho que vai ser pior. Pra juntar pontos. Não, se bem que ele tá caindo mais rápido. Tá indo, tá indo. Tá se machucando mais. Tá, mas meu score máximo foi 3.800. Acho que é melhor ele ir se machucando enquanto cai. Em vez de cair tudo de uma vez, né? Só que com mais força. Ganhei só 52 moedas. Sacanagem. Próxima pose... Se a gente fizer isso aqui... Ah, tá. Dei uma rapadeira nele. Posso mudar meu carinha. Tem o... Ah, não. Isso aqui é só pra deixar bonito. Eu vou ver o vídeo, vai. Tá, ganhei 200 e poucos pontos. Valeu a pena? Eu acho que não. Posso comprar cadeira agora. Tenho patinete também. Poses no carrinho. Meu nome é Steve O e esse é o Jag S. Pular! Ah, tá. Eu só vou com o carrinho até certo ponto. Poxa, eu ganhei mais... Ah, ganhei uma pontuação maior por causa do carrinho. Não, foi pior do que a minha melhor. Passa 10 mil pontos. Tô quase chegando lá, hein. Eu tô tipo... Eu me se pose. Foi! Merda. 3. Já vou pular no 3. Paciência. Ele vai cair junto com o carrinho. É isso que eu queria. Não, ele ficou parado. Ele não pode ficar parado. Isso, vai bem devagar, mano. Aí, começou a rolar. Começou a rolar. É, a pontuação foi bem merda nesse caso. Ele não tá se batendo muito nas coisas. Até agora, a minha melhor pontuação foi sem veículo nenhum com ele fazendo absolutamente nada. É 1. 2. Foi. Pulou. Nossa, esse aqui ele vai bater, hein. Aí, cara, quanto mais tempo eu fico no ar, mais ponto eu faço. Ah, agora eu tô sacando o negócio. Tá, essa aí foi quase a melhor. Tô pegando o jeito. Quase pegando os 10 mil pontos ali pra ganhar 130 de gold. Começar. Foi. Aê, pulou. Nossa, velho, comecei com 1.600 já. Tá, agora vai, hein. Não, não vai não, porque já acabou. Bati 10 mil pontos. Ganhei 1 mil. Eu posso pegar um veículo novo? Posso pegar o patinete. E um mapa novo? Como é que eu faço? Ah, olha que idiota. Eu tinha que segurar isso aqui pra ele sair na monóia. Agora tá no carrinho 100%. Só batendo a cabeçola. Aê, pulou. Tem mais coisa pra frente? A escadaria continua? Tu se ligou, né, que eu posso tirar o carrinho? E daí se eu segurar isso, ele dá uma pancada mais forte, pelo que eu entendi. Se eu entendi bem. Tentar chegar no máximo. É, dá uma boa de uma pancada aí. Só que isso não quer dizer nada se você vai ter mais pontos ou não. Uh, consegui meu máximo. Sem querer, mas consegui. Alcanço 20 km por hora. Cara, tô com muitos pontos. Vamos ver os levels. 2.500, o próximo. Mas é uma linha reta. Ah, não. Tem o escorrega aqui. Esse aqui vai ser legal. Mil. Vamos nele. Porque esse aqui vai ser legal pra eu ir com o meu carrinho de supermercado. Tem que segurar pra mandar ali. Não mudou muita coisa. Tá, lá vai ele. Saiu do carrinho sem querer. Não preciso nem apertar o... Epa, o carrinho cai em cima. Tá, tem que fazer 3 flips. Vamos tentar de novo. Vai rolar com o carrinho. Não, foi ruim, hein? Foi ruim. Eventualmente ele sai do carrinho. Isso, vai pra frente aí. Quase que eu cheguei no final ali. Será que ele consegue não sair do carrinho? Acho que nessa pose aqui... Vai com a cabeça batendo tudo. Olha isso que eu fiz, mano. Nossa, eu andei muito bem. Isso. Aí, o bagulho ainda empurrou ele. Tá, mas não foi minha melhor. Apesar do pulo ter sido muito da hora. Esse jogo é legal, mano. Deixa aí nos comentários se tu tá gostando. Eu não sei se eu tô gostando, não. Vamos tentar outras coisas. Eu tô com mil. Eu vou comprar o patinete. Acho que vai ser legal. Tem várias poses no patinete. Só duas. Várias. Aí, nossa, foi no máximo, velho. Descendo no patinete. Beleza, ele vai ser... Que isso, jovem? Quebrou mó... Eita, ficou preso. Ficou preso, ficou preso. Cara, salvo pelo bug, hein? Só que eu não dei... É, eu não dei flip. Ele queria que eu fizesse. Eu vou tirar o veículo. Ah, dá pra eu colocar... Ah, é óbvio, né, mano? Que daria pra eu colocar coisas. Deixa eu tentar flipar aqui. Agora eu tô entendendo qual que é desse jogo. Da hora. Vamos dar o pesco tapa que ele vai sair girando mesmo. Um. Dois. Flips. Eu preciso acertar três, né? Não, deu três. Legal. E agora a gente pode comprar um obstáculo. Como, por exemplo, uma parede, uma rampa, uma TNT... Não, a gente só tem dinheiro pra parede. Eu quero a parede? Eis a questão. Então eu vou comprar só pra ver como é que é. Onde que eu posso colocar ela? Selecione o lugar. Tô tentando, jovem. Juventude. Tô tentando aí. Tá bom, vai ficar aqui. Não tenho escolha. Próxima pose. Isso. Essa pose vai ser legal. Oh! Vai escorregando. Bateu na parede... Ah, é uma parede de tijolo. Pô, legal. Pena que nem deu dano nenhum. Tá, eu tenho que pegar quatro mil pontos ao mesmo tempo. Agora eu entendi por que que meu vídeo tá uma merda e o do Max Palaro deve ser legal. Porque ele deve ter abrido tudo já, né? Várias coisas iradas aqui. O foguete. E eu chego aqui e quero jogar a primeira fase do jogo. Claro que vai ser uma merda, né? O cara fica preso no patinete. Mano, e agora eu não posso nem pedir pra você dar dislike. Porque não importa mais. O YouTube tirou o dislike. Não aparece, pelo menos. Então, né? Vamos nessa pose aqui no patinete que eu acho que vai ser um pouco melhor. Daí quando eu chegar perto da parede, eu já pulei sem chegar perto dela também. Só ponto merda. Deixa eu ir lá pra fase da escada com o patinete que a gente ainda não testou. Vamos nessa pose mesmo? A pose que tu fica preso no... Nossa, que idiota. Vai batendo a cabecinha. Não, foi horrível isso. Tem que ir na próxima pose que talvez tenha alguma chance de dar certo. Olha aí, vai pulando com o patinete. Larga a mão, mano. Larga a mão do patinete. E aqui eu não posso colocar obstáculos. Tem esse pequeno problema aí. Aí, quando ele estiver batendo bem aqui, eu solto o patinete. Nossa senhora. Quase que eu bato... Ah, vai bater 10 mil. Pega no joelho. Não. Eu tinha que ter feito 10 mil. 4 mil. Vou tentar com o carrinho de supermercado agora que eu acho que eu entendi. Tá, ele vai rolar... Não, ele sai muito fácil do carrinho. Não vai dar aqui 4 mil pontos nem a pau. Não, resetar. Talvez em alguma pose dê essa pose. Parece que ele vai ficar um pouco mais preso no carrinho. Ele tá segurando, né? Nossa, ele vai bater legal aí. Não. Ainda foi uma merda. Será que eu gasto meu dinheiro pra comprar essa cadeira? Porque o próximo mapa... É caro. Eu vou tentar. A cadeira parece que... Não sei. Vamos testar, vai. Tô fazendo nada aqui mesmo. Provavelmente eu nunca mais vou jogar esse jogo na minha vida. Ô, louco, velho. A cadeira deu bom aqui. Marrou menos. Não. Eu senti que dava pra dar bom. Nossa, olha o jogo dos caras. Nem deve ser assim, tá ligado? Se for tentar jogar isso... Tá, eu vou ter que dar eject quando chegar... Ih, daí ferrou. Já tô ejetado. Mas vou bater 4 mil pontos? Foi quase. Tem outras poses na cade... Ah, mano. Olha essa pose maluca. Da hora, hein? Da hora. Segurando legal na cadeira. Que isso? Foi... Não deu tanto dano assim. Podia ter dado mais. Foi a mesma coisa que o outro. Vou atacar no máximo aqui e deixar o cara aí. E aí? O que que acontece? Nada. Também não bate 4 mil. Não sei como é que eu bati 4 mil da outra vez. Não me pergunte. Talvez essa pose posição fetal na cadeira... Talvez essa seja que vai me levar. Caralho, já deu 3.700 pontos direto. Ô, não, não. Foi uma boa, mano. Foi mal. A cadeira, ela desce direitinho aqui. Eu egetei antes. Parece que piorou. É. Talvez se eu trocar essa... Esse negócio pela... Eu vou ter que comprar eventualmente, né? Então vamos botar essa aqui. Vai. Vai na cadeira. E acho que vai dar mais dano nesse bloco de concreto. Aê! 4 mil e pouco, pô. Era isso que eu precisava. Na minha vida. Daí eu vou ganhar mais... Calma aí. Eu tinha que pegar 20 mil pontos? Não entendi. Mudou a missão. E ficar vendo anúncio pra conseguir dinheiro? Mano, os caras são muito safados, né? Porra, zero vontade de jogar esse jogo. Será que o Max Palaro tem cheat pra isso, velho? Ele entra aí e já abre tudo? Deve ter. Né, após ele vai ficar farmando tudo. Não, mentira. Deve ficar farmando sim. Olha isso. Quando eu quero sair da sala pra ir pras outras fases, tem que ver propaganda. Do Instagram ainda. Pra quê? Ué, mas eu posso... Ah, isso que eu não vi ainda. Eu vou jogar os levels da galera aqui. Os mais populares. Se der ponto, daí é GG. O que é isso? Alguém viu o que aconteceu? Eu vou colocar ele na cadeira bonitinho. Vamos ver se rola. E aí? Tá indo... Ah, agora caiu. Tá. Nossa senhora. Já 6 mil pontos. Vai girar na cruz. Ixi. Foi tostado. Mano, eu não preciso nem comprar nada. Que é só fazer o level dos amigos aí. Cara. Tá. Tá. É aqueles jogos de Stickman, só que bem mais merda. Que tinha de Flash, né? Os de Flash eram melhores. Você já começava com dinheiro pra fazer as coisas. Não tinha que ficar vendo mil propagandas. Mano, deu muito ponto. Só que eu não ganho nada, né? Será que vai ser só assim os levels? Tipo... Pô, esse foi um dos melhores. Infinidade. Vai ser um level que você fica girando pra sempre, né? Eu já tô sentindo aqui. Tá. Ele fica batendo. E aí? E ele nunca consegue cair. Saquei. Daí eu consigo um trilhão de pontos. Se eu quiser. Só deixar. Até amanhã. Nossa, velho. Se eu me importasse um pouco mais com o meu canal, eu deletava esse vídeo. Tipo, eu não postava, não. Mas como eu sei que a galera tem que almoçar, e eu já gravei mesmo. E porra, tá mó calor, sabe? Eu mereço. Nada a ver, mas eu quero impor meus problemas físicos aqui no vídeo também. Tá fazendo a cadeira rola? Que isso? Nossa senhora, velho. 43 mil já foi arregaçado, cara. Mas é, esse jogo é uma merda. Cara, eu espero que você tenha gostado. Na moral, porque eu não gostei. Se você gostou, você tá errado. E é isso aí. Até mais. Nossa, velho. Tá ficando cada vez mais rápido a cadeira. Pera, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tô com um pouco de medo, pra falar a verdade. O banquinho tá arregaçando, meu cara. Tá, 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 tá. Olha a coluna dele indo pro saco, velho. No crânio. Já era. E ele vai ficar aí pra sempre. É isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até mais. Tchau.